Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo de competição e hoje eu vou desafiar o Jean em vários jogos do Roblox E hoje vai estar valendo 15 mil Robux, então vamos ver aqui nas nossas caixas misteriosas Qual vai ser o primeiro jogo e... Mordero, então bora lá! Tá preparado Jean pra perder? Não! Pois você vai perder! E ó, a gente vai começar aqui com 3 partidas e pra quem não viu, eu fiz um vídeo aí com a Jubis assim Então se você não viu, clica lá pra assistir que vai estar aqui no card, então vamos lá! Bora lá, ai meu Deus! O que que você é? Ihhh, atacino! Eu sou xerife, o Jean disse que se garante mais como xerife, então talvez dê certo Ai meu Deus, gente, que medo Dei você na texapona, assim Tô com um pouco de medo, onde é que ele vai aparecer? Aaaaah! Sai daqui! Aaaaah! Ai gente, tô passando mal Não, não Jean Coffi, não, sai daqui Ai! Calma, 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 calma! Calma! Sai, 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 sai! Não! Ai! Gente, não vai, não atira! Ai meu Deus, passou do meu lado! Calma, 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 calma! Aaaaah! 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 E agora eu sou xerife! Ah não, cara Eu acho que alguém perdeu Eu vi o Jean Coffi por aqui Não vejo mais Oi! Opa! Cadê? Aaaaah! Não faça assim, Jean Não é possível Gente, que bagaçada! Gente, eu sei por três partidas Mas como eu já ganhei duas Eu já ganhei o primeiro ponto Vou lançar pro próximo jogo Que a gente vai descobrir qual é E agora a gente vamos ver qual vai ser o próximo jogo Qual você acha que vai ser, Jean? Ah, sei Não, faço a menor ideia Ai, vamos clicar aqui e Ruling the wall Nossa, esse é antigo Você é bom? Mais ou menos Então bora lá ver Gente, estamos aqui já E vai ser um versus um Então bora lá Eu sou da equipe azul E o Jean é da equipe vermelha Ai meu Deus Lá vai eu Nossa, é fácil? Mentira Não, não é possível que você pegue uma face dessa Eu acho que essa aqui eu vou passar, hein Eu acho que eu vou passar, vou passar Ah, gente Olha, o Jean ganhou uma fase fácil Que ódio Que loucura Sério, se vinha um edifício pra mim Eu vou ficar com muita raiva Vamos ver, vamos ver Não, por favor, por favor Jogo, não faz isso comigo não Ah Eu acho que é fácil Será que eu mergulho? Ou será que eu só pulo? Ah, eu vou só pular Será que foi? Foi Uou Gente, vamos ver agora Ai meu Deus do céu Eu só sei que no vídeo em geral eu já tô com um ponto Então Mas eu vou ganhar agora Nossa Só quero ver você passar essa rosquinha Como assim, como assim Como assim? Não 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 Isso foi muito difícil Não Ai, gente Valeu, rosquinha Você fez a minha noite Ai, meu Deus Tem mais uma rodada Ai, gente Gente, não Gente, vocês viram Foi uma sacanagem do jogo comigo, hein Você tá vendo isso aqui, o Jacob Não precisa nem me mexer Ah, ah Olha como a vida é boa Gente, eu tô sendo muito humilhada Nesse vídeo, eu não tô entendendo Desumano O que tá acontecendo comigo? Pessoal, se você tá torcendo pra mim Comente aí Vai, Natasha Se você tá torcendo pro Jean Comente aí Vai, Jean E olha só quem ganhou Ai Que pé azul Mais um ponto pra mim Mas ainda temos mais jogos pra ir, pessoal Então bora lá ver qual vai ser o próximo Vamos lá, pessoal Agora vamos ver qual vai ser o próximo jogo Vamos ver o que vem por aí O jogo da bike Ih, eu acho que agora eu me garanto Eu não sei O Jean é bom nesse, gente Mas vamos lá ver Pessoal, estamos aqui já no jogo da bike No parkour Nós estamos no mundo 2 Porque a gente já jogou um, né, Jean? Isso Bora lá Vem aqui do meu lado E no já a gente vai até a fase 25 Quem chegar na 25 ganhou, beleza? 1, 2, 3 e... Já Ai, meu Deus Ah, eu vou... Já comecei caindo A Neta já caiu? Já Nossa, meu Deus Gente, eu sou horrível nesse jogo da bike Mas eu tô sentindo que hoje eu vou ganhar alguma coisa, eu acho Gente, olha lá, eu já tô caindo Já caí Gente do céu, calma Vamos lá Vamos lá, quer dizer, vamos lá não Vamos lá eu Vamos lá Não vamos lá não Não vou pegar nenhum, Jean Gente, eu só sei que eu vou ir na maior cautela do mundo Porque Min não quer perder Não, eu morri no final dessa Caí O que você tá? Tô atrás de você Eu tô atrás Ai, gente, é que eu não consigo falar e andar o mesmo tempo Esse mundo parece que tá mais lenta a bicicleta, ela não tá acelerando tanto que nem antigamente É, eu tenho que concordar Tá tudo muito, muito estranho Eu perdi no último negócio, não acredito Ai, meu Deus do céu, gente, ó Eu tô, eu vou me garantir nessa, hein Eu já tô na fase 18 Observação Olha o jeito que tá nos bracinhos, galera Ih, Natasha Panda, eu tô achando que você vai perder, que eu já tô na 20 Em 20 eu tento tá na 11 Louco Ah, tô brincando Ah, perdi Eu queria te coisar Não, você não consegue, é que é acalmaria em pessoa, entendeu Nossa, eu fui chutado Ah, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda Eu passei Meu Deus do céu, eu quase morri ali, hein Que ódio, véi Que ódio desse jogo Ih, acho que vai perder Para, Gia, não me deixa nervosa Falta 9 fases pra mim Que 9 fases, o quê? Eu tô na 10, eu vou te alcançar agora Porque você vai ficar trancado numa fase aí, pode anotar Ih, coitada Ih, olha lá, gente, que dó da Natasha Para, para, ai meu Deus Gente, eu tô, eu tô me tremendo de medo Ai, que hoje, eu tô caindo Olha, pelo menos eu sou a pessoa que tem mais pontos aqui no vídeo E que vai ganhar robôs É ainda muito jogo, minha filha, você tá achando quebra Não, não, eu tô sentindo aqui, sabe Minha intuição tá dizendo que eu vou ganhar robôs hoje você, Jankoff Pelo menos um eu tenho que ganhar, né, gente, pra não ser humilhado também Vai ficar pobre Ai, vem, essa bolota aqui, não tá certo Nossa, essa aqui tá muito difícil Nossa, eu vi você, tá lá em Nárnia Meu Deus, faltam 6 fases, eu não tenho que conseguir passar dessa Uou, uou, uou Eu falei que você ia ficar trancado numa fase? Ih, Natasha, isso tem que lhe dizer Mas eu vou passar isso daqui, só porque você falou Eu tô na 15, hein, Jankoff? Não tem noção do que é o que tá É o que é o que tá Nossa, minha dicção ultimamente tá horrível Ih, a Natasha tá meio cantando, que palhaçada é essa? É porque os inscritos deram like no vídeo e se inscreveram no canal É o poder do like É sempre assim, o poder do like muda vidas Toda vez que eu tento me acelerar, as coisas dão errado Ai, não, o Jankoff já tá 22 Ai, por que eu sou tão ruim nesses jogos de bicicleta? Eu vou ir na minha calmaria, porque é a história do coelho lá da lebre Não é da lebre, da tartaruga? Não sei se vocês já ouviram Que a lebre chega rápido e fica dormindo e a tartaruga passa, não é isso? Exatamente Gente, eu nem lembro como que é essa história, mas acho que uma foi assim Estou na 24, hein? Ai, não, era a corrida que a lebre ficou dormindo Porque ela achou que já tava tudo bem, porque ela tinha ganhado a corrida Ganhei No caso, a tartaruga não passou aqui Deu ruim pra tartaruga, a tartaruga ficou empacada mesmo Mas, vai aí um ponto pro Jean, então Eu estou com dois e ele com um E vamos descobrir qual vai ser o nosso próximo game Gente, vamos ver então qual vai ser o nosso próximo jogo Color Race Vamos lá Pessoal, agora nós estamos aqui no Coelho das Cores E nós vamos fazer o melhor de três, né Jean? Isso As partidas são bem rápidas, então bora lá Eu acho que eu vou ganhar, hein? Eu acho que não Eu sou o maior ruim nesse jogo aqui Então Então Você tá falando então Eu, hein? Amarelo Amarelo Ai, gente Eu não vou me arriscar Eu vou ficar aqui também, ó Ai, Jean já tá lá na frente Olha lá, ó Agora que caia Ih, eu acho que alguém vai ganhar Não, 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 não Ai, o jogo não quis contar Ganhei também Mas o Jean eu ganho primeiro Então um ponto pro Jean nessa partida Vamos lá pra próxima Bora lá, galera Pra próxima partida Agora você vai perder, Jean Vou nada Ai, meu Deus Calma Muita concentração Concentração Gente, o que que tá acontecendo? Ih, olha lá A Natasha pondo lá atrás Ai, gente Eu vou ter que me arriscar um pouco aqui Senão ele vai ganhar de novo Não acredito, Jean Que você caiu Ai, eu não acredito Ganhei essa, gente Gente, eu ia ganhar Mas meu boneco bugou no bloco Isso é desculpinha de gente Que não sabe jogar Não Eu ganhei a primeira Eu, hein Vamos para o desempate Vamos lá, pessoal Última partida aqui desse jogo A Natasha tá me humilhando hoje, gente Não, eu tô competitiva É diferente Calma Acho que eu vou ficar nesse aqui Olha lá, olha lá Vai cair, vai cair Ih, gente Jogando um proguinho em mim Cês viram? Claro Ai, eu vou tentar ir naquele Ai, quase que eu caí Jean, você vai cair Ou nada Ganhei Não, não Mas, gente Vamos descobrir qual é o nosso último jogo aqui, então Porque tá empatado, né Que skin é essa? Do nada Eu sou o Denis Do nada Do nada, Denis Gente, agora vamos ter o desempate Porque tá dois pontos pra mim E dois pontos pro Jean Então, bora lá Bora lá, então, gente Vamos ver O último jogo é Speed Draw, Jean Nossa Cês se garante nos teus rabiscos? Não, não Eu não me garanto nos meus rabiscos Então, gente É quem ficar melhor no pódio Então, bora lá Bora lá, pessoal Já estamos aqui A gente tá morrendo de medo De qual vai ser o tema, né, Jean? Sim Se cair um tema ruim Vai ser os dois ruins Mas vamos ver quem vai ter mais pontos Lá vem, lá vem Videogame Controle do videogame Ou o videogame em si? Eu não sei não, viu Ai, eu vou fazer sabe o que, gente? Eu vou fazer isso aqui, ó Ai, eu Oxente Se vai dar certo Eu não sei Calma, tô nervosa Tô nervosa Nós vamos tentar fazer uma coisa Muito arriscadinha É, gente Eu não sei se isso aqui vai dar certo, não Eu também não A ideia eu tenho Mas Não sei Não sei Ah, meu Deus, gente Quero só ver Que vai dar isso aqui Vai ficar pódio, gente O meu também Vocês não se amam? Eu tô muito triste, galera Porque não tá nada do que eu queria Gente, eu tô focando na belezura do projeto em si Mas Não sei Como é que é o controle? É assim, né? Eu acho que é assim Gente, eu não sei se essa cor tá boa Eu não sei de nada Eu tô fazendo um videogame cinza Nossa, mas eu tô pensando no Xbox Eu tô fazendo um controle de outro, eu acho Nossa, que coisa mais cinza Nossa, gente Eu não sei o que eu tô fazendo, velho Ela é complexada Eu não me lembro como é que é um controle Aí tem uns negocinhos assim Não tem, galera? Do quê? Nossa, gente Eu sou muito burra Era só aumentar o pincel, né? O tamanho Nossa E ó, que meia hora pintando dentro Ai, gente Mona Você é maluca? Com todo respeito Tá, acho que eu tô conseguindo aqui o que eu queria fazer Uou Aí eu venho aqui E uou Quatro segundos Nossa, ficou muito feio, meu Eu não vi que já tava acabando Previamente, é muito tempo pra fazer Que bonitinho Eu gostei, só não terminou Quem que é? Você, né? Não sei Não sei Nossa, essa pessoa tem cara que desenha bem É você Não, o meu tá pior Pior que isso, acho que não tá Fala que é o meu, aqueles, né? Não, isso aqui parece ser um bloco do Minecraft Eu acho que era essa a intenção Será? Ai, gente, eu tô com medo Olha Tu enxergou algum videogame? Eu tô entendendo A TV, uma mesa e um sofá Um videogame ali, sei lá Eu não entendi nada Mas agora que você falou em mesa e sofá O que é isso? Checkbox, ó lá Não, esse não é meu Eu juro que esse não é meu Eu tô achando que o da Natasha é o primeiro Será? Nossa, o meu desenho tinha tudo pra ser lindo Ah, esse aí foi, ok Foi um, três, eu acho Sei lá, ficou meio estranho Era do jeito, eu tenho certeza Ai, eu fiquei terceira Ai, que palhaçada Tem que respeitar os meus 37 anos de carreira Qual que era o teu? Era o último? Era o último, é Nossa, a gente ficou muito empatada E eu acho que alguém me deve 15 mil robux, G O que você tem a dizer sobre isso? Ah, nada, né? Fazer o quê? Minha gente Mas pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não esquece de deixar o só E se inscrever aqui no canal Se vocês quiserem que eu faça mais competição com outros youtubers É só comentar É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau 90% dos inscritos já compraram na loja do canal E você também pode ter o seu moletom, camiseta e na taxa panda A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar São diversas estampas de várias cores esperando por você Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda Ou clique em algum produto abaixo do vídeo E até o próximo vídeo